Ela anda de mobilete, curte a Gretchen, gosta de chiclete e ama fazer uma boba, com vocês, Paulette. Ai, bom dia, luzes! Pau, bom dia! It's a new birthday, it's my way. Bom dia. Como é que você tá, hein, princesa? Ai, eu tô maravilhosa, eu tô poderosa, eu tô diva, eu tô musa! Ai, até aí nenhuma novidade, né? Mas eu quero deixar um recatinho pras mulheres que estão me ouvindo. Gente, lembre-se, musa não é só pras meninas gostosas, não é só pras malhadas. Todas nós podemos ser musas, desde que você acredite nisso. O que é ser musa? O que é? Gente, ser musa é ser poderosa, ser uma mulher que trabalha. Uma mulher que pode ter de verdade a sua independência. É isso. Eu, por exemplo, gente, não dependo de homem pra nada. Não, 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 não. Você, eu sei... Pera, pera, parou, stop! Desde quando eu te conheci, Paulette, eu sei que você é uma mulher independente, uma mulher forte, uma mulher que não dependeu de macho nenhum na sua vida. Desculpa, peraí, F5, atualiza. Atualiza. Gente, assim, dependo, né, de algumas coisas. Sim, tem algumas coisas que você vai querer, né? Ai, quero, gente, demais. Ai, se vendesse no açougue, eu comprava por quilo. Gente do céu, sem miséria. Aliás, você viu o tamanho da banana que o Emerson trouxe hoje, Paulette? Mentira. É uma banana que ela não tem nem curva. Pega pra mim. Pega a banana lá. Pega pra mim, deixa eu ver, gente. Quem estiver assistindo no bandfm.com.br agora... Paulette, quando ele pega a banana, fala uma coisa pra mim. O negócio da Barbie também influenciou você? Você vai ver o filme da Paulette? Não, não fui ainda, gente, mas eu também me vesti, claro. Todo mundo se vestiu, né? Ai, que gostoso. Só que eu fiquei um pouco triste, de verdade. Por quê, Paulette? Ai, porque eu me vesti de Barbie e falaram assim, nossa, você mirou na Barbie, mas acertou na na belly. Ai, gente, foi que triste. Sacanagem, né, Paulette? Deixa eu te mostrar a banana, peraí. Mostra a banana aí. Mostra a banana aí. Eu comprei, eu comprei ali na rua, tem uma banquinha na rua, não é nem na quitanda nada. Olha! Mas olha isso, Paulette. Olha o tamanho dessa... Ela não tem curva, é uma banana reta, é reto o negócio. Peraí, Paulette pediu a voz? Coloca perto da tua cara, Paulette. Gente do céu. É maior que a tua cara. Posso falar uma coisa? Pode. Ai, gente do céu, peraí. Pode falar, peraí, que eu vou fazer um story disso. E maravilha, gente. Ai, gente. Vamos lá. Uau! Me fala onde é essa banca. Tira uma foto minha com a banana, gente, peraí. Peraí, 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 só um minuto. Vai, tá tempo. Eu ia fazer filme, peraí. Ah, filme? Quer fazer filme? Você que sabe. O que é? Eu tiro a foto. A foto. Ai, me marca, tá? Tá bom, vou marcar você, Paulette. Gente, que beleza. Você já viu uma banana maior que essa, Paulette? Oi? Já viu uma banana maior que essa? Ai, não vi porque eu tava de olho fechado. A hora do ronco. A hora do ronco. Dá pra mim essa banana? Toma, é sua. Ai, gente. T. 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 E aí